Você tá no Peraíboa Sorte e hoje a gente vai falar de coisas que a gente odeia. Não podemos esquecer, certo? Jamais. Nossa tradição. Três minutos pra falar, meu filho. Vamos lá, pode começar. Eu já vou começar compartilhando os meus problemas de busão. Pessoais. Pessoais, de busão de pobre. Por favor, nos ajudem. Curte o nosso canal. Por favor. A gente precisa ganhar dinheiro. Sim, a gente precisa ficar rico. Segue o baile. Vamos lá. Ó, no ônibus. Ultimamente eu te pego muito o ônibus. Peraí, 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 peraí. Momento de pico. Que você tá ali em pé no corredor do ônibus, ali segurando, segurando assim pra... E a pessoa diz... Ai, poxa. Então, vou lá e me espremo, assim, no cantinho do ônibus. A pessoa de trás também se espreme e deixa um espação pra pessoa passar. A pessoa passa com aquele monte de mochila, bolsa, não sei o que, folgosa. Folgosa? Ai, gosto. Oi, não. E para ali no meio de nós dois. Por que que não passa, velho? Por que fica parado ali no meio? Eu tô dando espaço pra passar. É um momento... Que ódio. A pessoa para ali no meio e fica. É ali que ela queria. Você tem algum caso assim parecido? Ah, amiga, eu tenho vários. Particularmente, eu tenho uma coisa que eu detesto. Que é que peguem as minhas coisas sem pedir. Pessoal, não pegue as coisas sem pedir. Por favor. Eu fico muito pé da minha vida quando alguém mexe nas minhas coisas sem pedir. É só pedir, sabe? Você quer usar meu perfume? Tudo bem, é só pedir isso. Você quer fazer isso aqui? Quer usar... Peça. Quem quiser alguma coisa, peça. Quer dinheiro? Peça, mas não pega sem pedir. Mas pra ele, né? Lógico. Por favor. Porque aqui é mais duro. Não pede. Não pede. Não pede. Não pede. Pede ou não pede? Não pede. Nossa, e quando você vai, tá indo em sentido à escada rolante? Geralmente, o que as pessoas fazem? Onde? No shopping? No shopping, no metrô. Ah, qualquer lugar. Qualquer lugar que tenha escada rolante. O que acontece? As pessoas bem educadas, elas ficam pro lado direito da escada rolante e deixam o lado esquerdo livre pra passagem. Não faz isso? Ah, você é a... Eu sou da mesma moda do pau. Não é tão educada. Mas enfim, a gente deixa. E aí vem aquele casalzinho, todos se acham, você já andando no ritmo da... Amanhã, rápido, pra pegar logo e descer a escada rolante, não. O casalzinho tá lá, se beijando. Chega no escada rolante, ocupa os dois passos, trava tudo e fica um monte de gente atrás querendo descer no lado esquerdo e a pessoa não tem noção. Fica assim, se beijando, se beijando, se beijando. Nada contra de se beijar, tá? Pode se beijar. Mas fiquem do lado direito, pessoal. Não, não trave o lado esquerdo. É que é velho. Entendeu? Sim. Ou seja, pessoas sem noção. Gente, eu tô cansado de pessoas sem noção. E-mail bomba. E-mail bomba, vai lá. Putz. Se tem uma coisa que é triste, você que tá no meio corporativo, você que trabalha, você que é estagiário, você que é aprendiz, você que é a tia da faxina, se tem uma coisa que irrita, é e-mail bomba. Gente, e-mail bomba, todo mundo conhece. E-mail bomba é aquele que chega pra você. Você tá atoladíssimo de trabalho. Você tá tentando ali, entendeu? Com todas as suas forças... Com todas as suas forças... Com todas as suas forças, tentando atender ali os prazos, loucura, 400 e-mails por dia. Isso é a minha realidade. E de repente chega o e-mail bomba. O sujeito não satisfeito, ele manda um e-mail te cobrando de alguma coisa que você deveria ter feito de manhã. Agora são 4 da tarde. E ele simplesmente manda um e-mail copiando todo mundo. Ele copia o seu chefe, ele copia a sua avó, ele copia o seu cachorro. Quando você vai ver até a mosquinha que tá passando, você já sabe. E-mail, 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 e-mail. A mosquinha sabe. E isso é e-mail bomba. E é o... Por favor, não mande e-mail bomba, tá? Acarela. Olha, hoje ele tá demais. Vamos lá. Não, gente. É verdade. Final de semana, eu passei em uma loja de colchões e eu tava com interesse de comprar... Sabe aquele travesseiro assim, triângulo? Puma, na verdade. Bota aí a foto do travesseiro triângulo. Eu tava querendo esse daí, entendeu? Pra poder colocar ali no meu sofá, pra poder olhar de outro ângulo a televisão. Não sei porque eu queria, mas eu queria aquilo lá. Ah, claro. Aí eu passei na frente da loja de colchão e tinha lá. Tava em cima do colchão. Olha, foi feliz. É esse que eu quero. Ah, mas eu tava aí, minha amiga, um amigo, a gente já entrou na loja. E a gente, a vendedora já vem em nossa direção. E eu já falei pra ela, olha, eu gostei desse travesseiro. Esse travesseiro é ótimo. Esse travesseiro, ele tem a tecnologia de espuma, não sei o quê, não sei o quê. E encostar, o touch dela é muito bom. E aí você consegue transformar ela em vários movimentos. Você pode deixar ela em qualquer lugar da sua casa. Ótimo. Aí a minha amiga falou assim, ah, que legal, e quanto é? Mas tem mais coisa. Ele é leve, ele é fácil de lavar, ele é fácil de lavar. Tem capa, dá pra trocar, blá, 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 blá. E eu já fiquei assim, eu percebi que ela não respondeu a minha amiga. E eu virei e falei assim, aham, e quanto custa? Ah, moço, você não sabe. Ela foi desenvolvida na NASA. E a NASA faz aqueles testes, blá, 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 blá. E eu assim. Ok, eu já não gostei desse produto, mas quanto é, moça? Ah, é R$198, ok, muito obrigado, tchau. É, amigo, é. Eu queria, eu ia comprar, mas... Vem que me suado. Nossa, me irritou. É um travesseiro, um triângulo, né? Meu, é. Muito útil. Muito. É muito útil. É uma coisazinha aqui. Ah, mas eu queria tanto, mas ela me irritou que eu saí da loja. É, amigo. Nossa. Ok, amigo, você tá melhor agora? Eu tô. Tá se sentindo melhor? Tô fazendo esse vídeo, nossa... Pra você, vendedora. Esse vídeo me tirou. É você, vendedora da loja de colchão. Pra você que ficou na escada rolante. É você que tem que falar. Pra você que fica com o cabelo fazendo as sinhas. Isso. É você. Tá? Falta pouco, falta pouquinho só. A gente tem que falar mais um pouquinho. O que mais? Ah, você falou tão bofa nesse vídeo, amigo? Pessoal, curte o nosso vídeo, curte o nosso canal. E comente você também sobre as pessoas... Pessoas que te irritam. Por favor. Acabou. Acabou. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau é muito de... Tchau, tchau. Muito chucha. Muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.